Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo? Antes eu quero falar que eu estou super feliz que esse monte de vídeo está chegando de gente gravando especialmente pra mim, tá? Os formados na urb. Quero dizer também que eu vou estar caçando alguns diplomas, tá? Porque muita gente faltou, ficou de DP e está enviando vídeo também. Brincadeiras à parte. Ó, se você quiser enviar um vídeo pro Rafito, é só você enviar no e-mail rafabartowski, arroba gmail.com e aí minha equipe vai ver e vai entrar aqui pra fila. E falando em enviar vídeo pro Rafito, eu vejo que tem muita gente que comenta que não envia porque não sabe editar, não sabe nem que programa usar, né? Então, Rafito aqui veio trazer uma dica pra você e não tem agora mais discurso pra não enviar o seu vídeo, né? Bom, tem um programa incrível e super fácil de mexer que se chama Filmora. Eu vou deixar o link na descrição aqui dele e também do canal onde ensina a editar algumas coisas. Essa é a versão nova, a versão 10, Filmora Wondershare. E, gente, pasme, dá pra você fazer muita coisa. Eu tô passada, chocada. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma das funções que mais me chamou a atenção, que é a Motion Track. E cá estou eu na interface do Filmora pra vocês verem como é fácil de mexer aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês, gente, uma função que eu amei e eu acho que eu vou usar bastante quando eu tiver umas reações de infortúnio, né? Que é o Motion Track, que é a novidade do Filmora. Tem várias novidades, mas essa foi a que mais me chamou a atenção. Gente, é muito simples. Eu vou clicar duas vezes no meu vídeo. Aqui, ó. A terceira opção, Motion Track. Vou selecionar. Vai aparecer na minha cara aqui um quadrado. Eu vou regular o tamanho que eu quero, né? Se for uma imagem grande, deixa maior. Se for menor, diminui. E aí está o segredo. Ele vai seguir a minha cara. Você quer ver? Eu vou clicar aqui, ó. Iniciar rastreamento. Então, ele vai começar a seguir a minha cara. Seguiu. Vou pegar uma imagem que eu quero e pronto. É claro, né? Que você pode ajustar depois, né? Pro tamanho certinho que você quiser. Essa cara eu adoro. Que é aquela de assustado que eu fico nos vídeos. E olha. Vou poder usar bastante esse emoji. Fiu que incrível como ele segue nosso movimento? Agora é com vocês, gente. Vá e vibere a sua imaginação com o Wondershare Filmora 10. Não se esqueça de se inscrever no canal também pra aprender mais. O link está aqui na descrição. Pegou a dica, né? Bora pro vídeo agora? Mas antes eu quero falar com você aí que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Se for prazer, eu sou o Rafa Bartoski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita e se inscreve. É claro, vai. Deixa seu like porque eu sei que, queridão e queridona, já deixa o like. Dê no início. Bom, olá, eu sou a Margarida e hoje vim fazer um vídeo de eu a descolorir o meu cabelo. Como podem ver, eu já descolori o cabelo aqui à frente. Pausa, 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 pausa. Gente, vocês viram que ela tem um sotaque? Ela tem um sotaque... Da onde? Volta, volta, volta do início. Cadê? Bom, olá, eu sou a Margarida e hoje vim fazer um vídeo de eu a descolorir o meu cabelo. Pausa, pausa. Gente, ela é de Portugal e ela é portuguesa mesmo. Ela tem um sotaque de Portugal. Que legal. Então temos uma queridona que é portuguesa. Uau. Uau. Porque até agora nós temos internacionais, né, que são brasileiros em outros países. Agora é a primeira vez que eu tenho uma... Portugal. Que legal. Seja bem-vinda, Margarida. Que legal. Vamos ver de novo. Bom, olá, eu sou a Margarida e hoje vim fazer um vídeo de eu a descolorir o meu cabelo. Descolorir? Eu já descolori o cabelo. Sim. Já tenho este cabelo descolorido há mais de um ano e vou sempre retocando as raízes e também tenho esta parte aqui. A parte de trás também. Para chegar a este tom, eu tive de descolorir duas vezes e vamos fazer a mesma coisa aqui. Então vamos lá começar com os produtos que eu comprei, acabaram de chegar, portanto ainda bem. Estamos numa quarentena cá em Portugal. Aqui também. Só que tento também dizer isso. Aqui também. Estamos em quarentena ainda. Estamos com os produtos em casa, nada estava aberto. Mais ou menos, né? Aqui. Então. Toma. Descolorante. Descolorante. Super 9. 30 reais um pote desse tamanho? É este que é o Super 9 que é super conhecido. Vocês viram que ela falou ali? Era 30 reais mesmo? Se for 30 reais, misericórdia. A gente aqui no Brasil está sendo assaltado, hein? Misericórdia. Continuando aqui. É muito conhecido. Ah não. O pó é 48 reais. E por último comprei uma máscara especialmente para cabelos danificados e com a Proceso Skin, que é uma máscara também da Calus, que é de queratina. Quem é brasileiro e mora em Portugal e conhecer, escreve aqui se é boa essa máscara. Agora que já apresentei isto, a medida já serve 2 para 1, porque o Rafa, estou formada em Rafa Bartoski. Ai meu Deus, que emoção! Cadê os meus vídeos dele? E queria vos explicar o meu pote. Pausa. Gente, estamos formando internacionais. Você está vendo? A portuguesa é formada em Rafa Bartoski também. E eu amei esse sotaque. Eu amo sotaque, gente. Qualquer tipo de sotaque. Porque tipo assim, quando a gente, eu falo que São Paulo não tem sotaque, né? Mas quem é de fora sabe que São Paulo tem sotaque, né? Mas qualquer tipo de sotaque, eu adoro. Eu adoro sotaque. Eu queria ter sotaque, né? Mas enfim. Enfim, continuando aqui. O plano para isto. Bom, primeiramente, vou fazer divisão. Vou descobrir uma vez, sem tocar muito nas raízes, a parte natural do cabelo. Ainda hoje, vou descobrir uma segunda vez as partes castanhas. Não vou tocar ainda nisto. Isso. Não pode pegar nas partes que já estão. Mas amanhã, vou fazer uma champuzada. E vocês vão ver isso tudo. Portanto, não quer que isso seja muito longo. Vamos lá já começar, que eu estou nervosa. Tá, tá bom então. E eu estou torcendo já para você, queridona. Queridona portuguesa. Já pegou o diploma, queridona? Se não pegou, passa na secretaria depois, tá? Bom, aí ela está com uma musiquinha aqui. Ela está fazendo a divisão. Bom, a divisão é muito importante, né? Para você não passar onde já tem. Eu só não entendi que você falou para fazer uma champuzada, né? Se você vai escolher duas vezes, passando a máscara toda na parte para não... Ah, ela está passando a máscara para não... Ai meu Deus, que emoção. Ela vai preparar. Dois por um, ela falou. Gente! Então, a champuzada, né? Ela serve... Você vai escolher duas vezes, então não precisa de uma champuzada. Vamos ver como vai ficar essas duas colorações. Então ela... Olha que azul bonito. Uh! Olha que luva bonita também, né? Então, agora eu vou começar a dizer o que é que eu fiz mais ou menos. Como vocês puderam ver, eu dividi o cabelo da melhor forma que eu consegui fazer. Certo, preservando. E o que é que eu fiz? Basicamente, pus um espelho atrás mesmo para conseguir ver literalmente tudo o que eu fazia. Um espelho atrás. E uma coisa que eu reparei que eu fiz muito, muito, muito mal foi não ter penteado o cabelo antes. Ou seja, o meu cabelo estava... Enganchando. Com bastantes nós e eu tive que me estar a preocupar com isso. Ao mesmo tempo que estava a fazer a aplicação. Boa, malta. Então, já passei. Já passou. Não passou na raiz. Legal. Ele está todo bem passado aqui atrás. Como vocês podem reparar, eu deixei algumas... As raízes, não é? E é isso, malta. Eu estou um bocado nervosa do meu cabelo me cair, mas espero que não. E é isso, malta. Já vos digo alguma coisa. Olá, malta. Então, voltei. Este é o resultado de passar duas aplicações. Você viu essas duas já? Eu não gravei ontem porque era de noite e eu acho que não ia dar um... Não dava para ver tão bem a cor. A iluminação, né? Então, se diz para ir para o dia. E hoje cá em Portugal está um sol. Um sol. Portanto, ainda bem, vocês vão conseguir ver bastante bem. Então, você fez duas. Basicamente, o cabelo ficou com os tons alaranjados. Estas partes aqui da frente, branquíssimas. Pause. Quando ela estava mostrando, passado, eu vi que ela separou a mecha da frente. E quando ela passou, eu vi que tinha uma mecha que estava na raiz já clarinha também para cá, né? Aí imagina que ela tinha pegado também uma mechinha que estava clara e tinha passado pó. E aconteceu que ficou branquinha a mecha. Por quê? Já estava amarelada a mecha, né? Ela descoloriu de novo duas vezes, ficou branco. Agora, você... Eu não sei o que você vai fazer. Se você vai descolorir de novo, você vai fazer a champuzada. Você precisa preservar essa mecha, queridona. Porque se você passar nela, vai continuar de frente as cores se não cair. Entendeu? Continuando aqui para ver. São daquelas duas mechas iniciais que eu já tenho há muito tempo. E elas são mesmo branquinhas, branquinhas. E por não ter mexido nelas, eu esqueci de fazer a raiz delas. Ah, você precisa de fazer a raiz. Porque a raiz delas é a única raiz que não está feita. O resto está tudo feito. Você esqueceu. É isso. Este foi o resultado passado duas curas. O seu cabelo é lisérrimo, hein? Então, hoje vou fazer uma champuzada. Champuzada. Estamos aqui noutra casa do bem, porque eu acho que esta aqui vai ser mais fácil para mim, porque eu tenho um pouquinho mais de luz, acho que eu. Certo. E vamos lá. Para a champuzada, pelo que eu vi na internet... Ah, na internet. Este primeiro nome é um tutorial. Não foi na escola? Só o que é que o Rafa está a dizer neste momento, porque eu não sei o que é que eu estou a fazer. Bom, basicamente eu vou fazer uma de pó, para duas de Oxys, para quatro de champô. E vou utilizar o mesmo pó, o mesmo Oxys, e vou utilizar este... Pantene. Champô da Pantene. Prepara, não. Repara e protege. Repara e protege. Para quem não bebeu e danificado. Tá, pausa aqui. Gente, não precisava de champuzada aí. Se ela reclaria mais, ela tinha que descolorir, né? E quando ela jogou tudo para cá, eu vi que aqui estava um pouquinho mais escuro, né? Queridona, você podia ter passado só aqui, para clarear essa parte, e passado com Oxys menor, na cabeça inteira, desde a raiz, né? Essa raiz que ficou na frentinha aqui, que vai clarear mais rápido, então você podia passar tudo. Mas vamos ver o que você fez. Basicamente é isto. É isto. Ela tem o medidorzinho. Prontinha a mistura e vai aplicar. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou passar no cabelo todo. Amei sua luva. Ai, pai, não queria passar nas minhas chias de frente. Tem que separar, então. Você tem óleo de coco? Ok, já volto. Passa o óleo de coco. Tá, malta. Voltei com o início do feito e vamos lá. Não esquece da raiz aqui na frente, então vai ficar preta de novo. A musiquinha dela. Espera que não tenha direito. Bom, acabei de fazer isto, basicamente ficou assim. Agora eu vou deixar de 10 a 20 minutos, dependendo da resistência do meu fio, porque eu vou estar sempre a ver. Certo. Mas está a ficar quente. Está quente. Está muito cheio mesmo. Ok. É. Vai correr bem. Depois, tirar isto tudo com água fria e é isso. E é isso. Mas que cor que você vai colocar? Porque você não falou para a gente ainda. Então, este foi o resultado final. Eu acho que a shampoo usada não colheria muito. Não. Eu ainda estou com o cabelo um pouquinho molhado, portanto, quando estiver completamente seco é que vai estar um pouquinho mais claro, mas também acho que não vai mudar muito. E este foi o resultado final. Nota, eu gostei. Acho que o meu cabelo não ficou danificado, que foi uma coisa que... Não, não está mostrando danificado, não. Eu achei surpreendente, porque o cabelo ia ficar um bocadinho danificado, mas não ficou. E é isso. Espero que tenham gostado de ter... Ah, se vai ficar assim, então? Eu descurri o cabelo. Vou ficar loirinha durante uns 5, 6 dias e depois vou pintar o cabelo. De que cor? Mas pronto, é isso. E espero que tenham gostado. Um grande beijinho. Tchau. Tchau, queridora. Bom, eu não entendi direito aqui só uma coisa. Ela falou que vai ficar até 6 dias loirinha assim, né? Depois vai pintar o cabelo. Será que você vai escurecer o cabelo? Fiquei na dúvida, queridora. Manda aqui pra mim, pra gente saber. E ela me viu especialmente, tá, gente? Pra ser reagida. Outra coisa que eu ia falar também... Ah, a champuzada. Gente, a champuzada, ela serve, né? Pra poder ficar mais tempo na cabeça e é pra retirar uma cor. O cabelo está descolorido, então não tem por que fazer a champuzada. A champuzada é pra retirar a cor e abrir alguns poucos tons. E no caso de uma descoloração, não vale. Tem que ser a descoloração mesmo. Pra poder clarear mais tons. Entendeu? Então, champuzada é o último caso e mais pra remover pigmentos, tá bom? Ela ficou com um loiro mais alaranjado, né? Você podia passar um ruivo no tom de 9, sabe? Que fica a ígora. Tem vários tons de ruivo. Eu não lembro de cabeça agora. Mas depois procura a tabela da ígora pra você ver. Tem uns loiros super... Um loiro não. Uns ruivos super claríssimos. Que é loiro, acobreado, não sei o que lá. É loiro, não sei o que lá. Só que é tudo nos tons de ruivo. Então, ele iria igualar esse tom que você tá. Ia ficar muito bonito. E ia ficar igualado. Então, vale a pena, tá bom? Vale a pena. Porque tem gente também que não consegue ficar loira. Sempre puxa pro laranja. A minha irmã, a minha outra irmã, que eu fiz live aqui com ela, né? O cabelo dela sempre puxa pro laranja. Descolore ao máximo, mas sempre puxa pro laranja. Então, são cores quentes, né? Então, é mais fácil aproveitar que tá laranjado e deixar um ruivo laranjado. Entendeu? Mas, enfim, manda pra mim pra eu saber como é que você ficou. Se você colocou outra cor ou você esclareceu, tá bom? É isso aí, então. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, é claro, clique em gostei. Compartilha nas suas redes sociais. Porque eu, Rafito, vou ficando por aqui. E vocês, é claro. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí